E aí galera, parece sim de novo, né? Tamo aqui, vou mostrar o projeto pra vocês Mais de mil vezes, né? O quadrozinho já foi pintado, galera Eu mesmo que pintei Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma clareadazinha com flash Olha aí, saca só o naipão desse brilho aí, meu irmão Galera, eu nunca tinha pintado na vida, pintei esse quadro Ficou na hora, eu acho, né? Também não tiver ficado, é aquela história, né? A gente, eu sempre tive vontade de mexer numa moto E preferi comprar a minha mesmo, galera Eu decidi comprar a minha mesmo Porque uma motinha velha, você dá o prego, ajeita Às vezes desmantela mais do que ajeita Mas só assim você aprende Eu, a 160 era nova, a pop é nova Eu nunca quis mexer tão a fundo, né? E agora vai ser uma mexida de verdade, né? Aí, esse quadro aqui veio sem isso A gente já comprou e soldou O parceiro Ronaldo Ronaldo inventou aí as soldas aí Foi show de bola A gente já refez aí algumas coisas Deixou zerado E eu disse a vocês que ia dizer no preço das coisas, galera Quando fosse comprando Eu comprei esse banco aqui É... O originalzinho da ML Modelo original, né? Original não dá pra mim, não O original, perguntei o cara Usado O cara disse que fazia por... Trezentos e oitenta reais Esse aqui é um similar, galera Mas uma qualidade muito boa É... É uma réplica mesmo Até esse modelinho aqui Tem no original Tem isso aqui Esse modelinho aqui É 100% da ML Não... Ele não é igual o da CG É bem parecido, mas não é igual Esse banco foi... Eu comprei em Mossoró Foi... 92 reais 97? Pronto Foi 97 reais Esse banco Já com desconto E a gente comprou algumas peças Que nem eu disse a vocês Eu não vou montar ela Vou restaurar Mas vai ser mais com peças novas Esse guidom A gente comprou lá na loja Que o parceiro Enio trabalha O guidomzinho de ML É... É um paralelo também Que... Eu não vou montar o original, galera Eu não sou rico, não Que tem que ser rico Eu dei uma analisada nos preços E pra montar uma moto Dessa originalzinha Todinha de verdade Você gasta mais do que Eu acho que quando ela era nova Ai... Aqui o pedalzinho Vai ser o da... Da 160 Se não, falei o preço Esse aqui... Esse guidom foi... 25 reais, hein? Eu tô tendo auxiliar aqui Laura tá me auxiliando O pezinho A gente comprou também Já comprou com a borracha Se eu não me engano Se eu não me engano Foi 12 Ou foi 13 reais Eu acho Se eu não me engano, né? Esse pezinho A gente já comprou também É... A rabetazinha dela Não vai ser branca, galera A rabeta é porque Branca fica melhor Pra jogar qualquer cor A rabeta foi... 35 reais Essa rabeta aqui Acho que é a rabeta O nome dessa E essa daqui Eu acho que é Lameira traseira Eu não sei não, galera O nome dessa peça Sei que ela encaixa aqui Nesse canto aqui Essa daqui Agora essa eu não lembro de verdade O valor dessa daqui É, essa daqui eu não vou mentir não Mas... Acho que foi menos de 20 Eu não lembro Se foi 16, 17 Sei lá Mas foi... Foi baratão essa peça aqui Aí... Comprei apenas essas peças Por enquanto Devido... O coronavírus, galera Por causa do coronavírus A gente... A loja tá tudo fechada Fica ruim de você pesquisar E... Desenrolar várias coisas Que dava pra desenrolar Mas o coronavírus vai passar E todos nós vamos vencer Isso aí Esse vai ser o tanque dela Que nem eu já mostrei No último vídeo A gente vai fazer um reparo nele aqui Tem uns afundados aqui Que eu não sei como é o nome desse Adesivo do parceiro aí Do CROIS Do parceiro lá de Açú Qualquer dia a gente tá aparecendo lá Representando Parceirão do CROIS Eu não sei ainda Qual modelo de adesivo Eu deixo aqui Mas já tá tudo na mente aí, galera A gente tá vendo o que é que faz Nada eu tenho certeza Esse tanque Tem uma massa velha aqui Eu vou tirar isso Vou fazer o serviço Que precisar fazer Vou deixar esse tanquezinho Zero bala Essa vai ser uma das peças restaurada Tem mais algumas peças aqui Mas eu acho que quase nada daqui Eu vou aproveitar Essa questão toda aqui Eu acho que quase nada Vai ser que nem eu disse Pra trilha Apenas um motorzão aqui Vamos aproveitar, é claro A gente vai Desenrolar a pintura dele Ou eu vou pintar o parceiro Jean Eu vou ver se eu pico coragem Pra pintar o motor também Ver como é que sai E é isso aí, galera A ausência de vídeo Tá sendo porque Muito trabalho E pouco tempo Olha, eu vou restaurar Tipo umas peças dessas Essa daqui Tá perfeita Só a pintura estragada Aí uma peça desse tipo aqui Merece ser restaurada Essa daqui Eu não vou restaurar Vou comprar outra Tá muito estragada aqui Não serve Aí tipo A maioria das peças Vai ser comprada novamente Restaurada Vai ser pouca coisa E é isso aí Eu vou passando os preços Pra vocês Qualquer dúvida Só falar aí E a gente tá em busca De uma rodagem pra ela Eu tô Vendo aí Qual o encontro Pra comprar A roda raiada Ou a roda da fan Ou a roda pé de galinha Eu não tenho certeza ainda Mas eu vou ver Qual é o que eu vou colocar Deixa aí nos comentários O que foi que vocês acharam aí O segundo passo do projeto Que tá um pouco atrasada Mas essa semana A gente bota pra andar Porque teve muito serviço Graças a Deus Ainda teve muito capacete Pra fazer Teve carro pra envelopar Essa semana Ainda tem mais um carro E a gente tá tentando ir Mas essa semana Vai vir vários conteúdos aí E acompanha nós Fiquem com Deus E fui!